Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames No vídeo de hoje nós voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mostrando as novidades de rotação na loja do Reda Hoje, terça-feira, é o dia que os itens, todo mundo sabe que os itens são alterados A Ubisoft troca as informações, traz também conteúdos novos e toda semana a gente dá uma espiada e vê se vale a pena ou não Já peço para vocês que arrebentem no botão do like, que muito auxilia o trabalho que eu faço aqui Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva hoje e não se esqueça também de ativar o sininho de notificações Porque sim, caras, ajuda muito, você sempre está ligado, logo que o vídeo é disponibilizado Se você não ativa o sininho, mano, dá ruim O YouTube, como diz o cara já, não entrega vídeo para ninguém, é verdade Bom, vamos lá, dá uma olhada como é que está a questão do Reda hoje Se vale ou não a pena pegar o que ele nos disponibilizou O que tem para hoje? Tá, vamos lá Então como item da seleção diária, ou seja, você tem 24 horas aí para poder pegar o capuz do traje gótico O traje gótico é aquele que, depois eu vou mostrar em detalhes, mas para quem ainda não está ligado É aquele que se parece com o Sauron, saca? Quando ele chegou, inclusive a gente fez vídeos falando Nossa, o Sauron chegou em Assassin's Creed Valhalla porque realmente era muito parecido, né? Por 120 Opalas você pega o capuz do conjunto Que vem ali o manto tal e duas ombreiras, né? Isso caso você tenha interesse em completar as peças para esse traje Fora isso, agora a seleção semanal voltou O Dvalin, ele já esteve disponível na loja do Reda E hoje ele está custando troca de 150 Opala Se eu não estiver enganado, ele é a montaria do conjunto Nilfheim Mas a gente dá uma olhada depois em detalhes para ver Aqui nós temos a Aegid Natural Um escudo que ele dá um boost, né? De veneno quando você faz o bloqueio Se eu não estiver enganado, ele faz parte do conjunto Mítico Depois a gente vê ele em detalhes também Bijatr é o nome de corvo que por 150 Opalas você consegue pegar também É bem esquisitinho Ele é meio dourado e tal Não me lembro de qual conjunto ele faz parte Mas a gente dá uma olhada também Fora isso, nós temos os escudos para você colocar no Dracar Escudos do tempo atual Que é aquela skin moderninha, né? A gente pode ver aqui o símbolo da Bistergo e tal É aquele, tá? Fora isso, nós temos a Donzela Iso Que é um esquema para decoração de assentamento É praticamente o mesmo símbolo que nós temos no Dracar Na carranca do Dracar Desse conjunto Só que em forma de estátua E fora isso, nós temos aqui também a Espada de Sutur Se eu não estiver enganado, a Espada de Sutur Ela faz parte daquele conjunto Que tem um chifrão e tal Parece de Muspelheim, né? Vamos dar uma olhada com mais detalhes Mas esses são os itens dessa semana, pessoal Deixa eu pegar aqui Vamos lá na loja Vamos em armas primeiro Cadê? 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 Tá aqui, ó Espada de Sutur Ah, lá, ó Brasa de Hell É isso mesmo, ó Ela faz parte do conjunto Brasa de Hell Honestamente, eu acho ela bem bonita, tá? E como atributo, deixa eu ver Ah, ela aumenta o ataque quando a arma estiver com fogo Então você vai usar aquela habilidade que coloca o dano O dano não Coloca o elemental de fogo na arma Para você ter um boost nela sempre que atacar Interessante O traje inteiro, na verdade, né? Ele Ele é focado nisso, ó Pode ver, aumenta a armadura quando a arma estiver em fogo Restaura um pouco de vida Ao golpear com arma em fogo Então, basicamente, se você tá montando uma build de fogo Esse conjunto é bacana pra você E, claro, não pode ficar sem a espada, né? Beleza Fora isso, nós temos Deixa eu ver aqui os companheiros Que era o Dvalin Cadê ele aqui, mano? Deixa eu ver se é de Nilfheim mesmo Olha ele aqui, ó É isso mesmo, ó lá Do pacote Nilfheim Olha só em detalhes Ele é muito bonito Gosto muito Acho bem bacana É muito furu, 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 né? Tudo cheio de luzinha e tal É... Não tem nada a ver com o tema do jogo em si Que é os vikings e tal Mas focando aí na parte da mitologia, né? Beleza Tá aí Vai lá Se você quiser um negocinho colorido Brilhoso Tá aí É... Depois... Ah, tá O... O diário, né? Vamos ver, vamos lá Cadê, 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 cadê? Cadê você? Aqui, ó Esse Que é o traje de Sauron Que eu comentei com vocês Mano, mas não é É igualzinho, velho É praticamente o Sauron mesmo, ó E aqui se nós olharmos No... No capuz Vocês podem ver ali São essas ombreiras Que vocês vão pegar, ó É... É da hora É da hora É estranho, mas... Mas é da hora E... Fora isso... Tinha uma... Ah, um escudo também, né? Cadê, cadê o escudo? Esse cara aqui, ó Edge de natural É isso mesmo, olha lá Do pacote místico Eu falei mítico É místico Tá vendo aí, pessoal? Olha só Edge de natural Incontáveis golpes De seus inimigos Mal arranharam A madeira maciça Desse escudo Que é aparentemente Duro como aço Aumenta o acúmulo De veneno Após o bloqueio Ele sozinho Custa 350 relics Mas hoje Por 150 opalas Se eu não me engano É 150, 120 Você consegue pegar lá É um escudo Muito bonito Aparentemente falando E se você usa build De veneno Cara, tu não pode Ficar sem isso aqui, né? É... Caso, né? Você queira também Montar uma build De veneno E pegar algo da loja Esse traje Ele é interessante pra isso Tá vendo ali embaixo, ó? Emite uma nuvem de veneno Após 10 acertos Consecutivos Em um inimigo Envenenado Aumento adicional De acúmulo de veneno E dano de veneno Basicamente, né? O traje faz Jus aí É o que ele Aparentemente Representa, né? É... É... Catimbinha venenosa mesmo Olha só Se você quiser Tranquilo Fora isso Nós temos Aqui nos companheiros Uma ave Que eu não consegui entender Do que ela... Da onde ela é, mano? Eu sei que eu já fiz Vídeo dela Mas eu não lembro Se é... Aqui, ó Essa daqui Bijartir Ela é... Ah, é do Izo, mano É do Izo Ela tem uns negocinho Dourado Que... É que tá muito branco, né? Você não consegue ver por aqui Pelo vídeo Mas ela, se eu não me engano Olhando de cima Ela tem uns detalhes Em dourado também Se eu não tiver louco Tá ligado? É... Eu não pegaria Mas se você tá colecionando Todas as aves do jogo, né? Por que não? Bom, esses são os itens Eu não sei, assim, honestamente Se vale a pena, pessoal Eu guardaria pra semana que vem Meus roupalinhas E se eu fosse obrigado A gastar com alguma coisa hoje Eu pegaria a espada Ou o manto, tá? Mas é com vocês Contem pra mim O que vocês vão pegar Essa semana Ou se vão deixar passar Mais uma vez, né? Comenta aí Não se esqueçam de seguir o Lio Nas redes sociais Principalmente lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios Exclusivos que só acontecem lá Os links Todos na descrição Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu!